Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2020. A partir de agora o Nilson Araújo levando para você informações e muita prestação de serviço aqui pela TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, está certo minha gente? Está certo meu povo? Vamos colocar aqui Josué o WhatsApp 997824426, 997824426. Participe, interaja aqui junto conosco, mandando aí as reclamações do seu bairro, da sua rua. Aliás, queria saber como é que está aquela situação do Jardim Europa, hein? É, da Rua Polônia. O pessoal fez lá uma manutenção e até hoje não arrumaram. E os moradores é quem sofrem. Olha, vamos lá, deixa eu já mandar alô. Ah, mas antes você vai se inscrevendo aqui, está aí, o pessoal colocando aqui para você se inscrever. Clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Olha aí, a Odelice Isidio, a Daniela Adani, lá do Vista Alegre. Um abraço para você, Dani. Já está ligadinho, um abraço para toda a sua família, viu? O José Roberto Marcolino, Lucimara Lavandoski, Jéssica Cristina, Diego William, Jorge Macedo, Elza Nunes, Rita Moraes, Maria Libra. Um abraço para vocês aí já ligadinhos a Neuci Gomes. É, o nosso povo é gente da gente. E eu começo falando de um novo decreto, né? Um novo decreto da cidade americana publicou hoje pela manhã o decreto que estabelece novas medidas de segurança sanitária para os estabelecimentos comerciais que estão em operação, na prestação de serviços essenciais e estão autorizados a operar durante a quarentena aqui na cidade americana. O decreto não altera, né, muita coisa não, viu, minha gente? Só que a partir de agora, a partir de agora é obrigatório o uso de máscaras. Atenção comerciantes, fornecedores, colaboradores, agora vocês são obrigados a usarem máscaras para atender o povo, hein? É, os serviços essenciais aí que estão em operação nesta quarentena. E se não tiver usando lá o equipamento, a EPIs, vai levar multa. Então, vai ter fiscalização nas ruas, nos comércios e conforme o governo do estado já anunciou, a partir do dia 11 de maio, passado aí o dia das mães, já vai começar a abrir gradualmente. Mas isso tudo depende de cada cidade, de cada município que estiver fazendo aí a quarentena, o isolamento, tudo certinho, né? Tá certo? Se os números caírem, aí fica complicado, hein? Fica complicado. É, quatro criminosos entraram numa residência, foi na Vila Mariana, em Americana. Dois criminosos foram abordados e ainda dois, dois seguem foragidos. Dois jovens, um de 26 e outro de 22 anos, foram presos na noite de ontem, em Americana. São suspeitos de assaltarem e espancarem o proprietário de uma casa lá em Americana. O caso ocorreu por volta das sete e meia da noite. A equipe da PM foi até a residência assaltada e vizinhos informaram que o homem de 43 anos havia sido socorrido até o hospital da cidade com ferimentos no corpo. Grave ainda, hein? Os policiais levantaram todas as imagens de segurança e confirmou que o abordado de 26 anos participou do crime juntamente com mais três criminosos. Questionado sobre as câmeras, as imagens, o reconhecido pelas filmagens confessou a participação nesse assalto, nesse crime, na residência lá na Vila Mariana. Foram, então, dois presos aí, dois presos e dois fugiram, né? Dois fugiram. Tem imagens lá do incêndio de ontem, ô Josué. Imagens do incêndio, olha só que barbaridade, que lamentável, triste realidade. Bairro Planalto do Sol, é lá próximo ao condomínio Joias de Santa Márbara. Veja o incêndio criminoso ontem à tarde, gente. É um absurdo isso aí, olha aí. Como é que pode, hein? É incêndio criminoso isso. E os moradores lá do Joias é que sofreram ontem, hein? Meu Deus do céu, cara. O Ligem, olha aí, ó. Pessoas que têm problemas de respiratório, invadindo ali os apartamentos, o estacionamento lá do condomínio. Olha só essas imagens revoltantes mesmo, hein? E estava ventando ontem à tarde, e com essa força do vento, as chamas aumentaram. Mas o corpo de bombeiros esteve no local para tentar, e pelo menos, minimizar um pouco a situação, diminuir um pouco a situação. Eles tiveram trabalho ali, viu? Tiveram muito trabalho. Dá para você ver os carvonzinhos, as furigens aí, ó, voando no ar aí, ó. Isso tudo vai para dentro das casas, dos apartamentos lá. Joias de Santa Bárbara, no bairro Planalto do Sol. E ali é baixado, hein? Ali, olha só. O fogo veio que veio, hein? Pessoa que faz um ato desse aí, ela não tem o que fazer, né? O cara é um criminoso, o cara tem que ser punido. Não pensa nas crianças que tem ali, nas pessoas que moram. É lamentável, né? Esse tipo de crime aí já é crime, né? Se for pego, o cara tem que pagar uma... Não tem nem que pagar, tem que ficar uns dias preso lá para ver se aprende, né? É inafiançável. Puxa vida! Olha, nós noticiamos ontem aqui, o motociclista que acabou morrendo aqui no Planalto do Sol, ele bateu contra um poste, lamentavelmente. E ontem, lá em Americana, a mesma coisa. Só que, graças a Deus, a vítima segue internada em observação no Hospital Municipal de Americana. O motociclista, de 22 anos, ele bateu também contra um poste, ficou ferido. Esse acidente foi na Avenida Abdo Najar. Informações da Polícia Militar foi por volta das 4h15 da tarde. A vítima estava trafegando ali pela avenida, quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle e bateu contra esse poste. E ele, então, segue internado. A gente pede, né? Tomara que ele se recupere o quanto mais rápido desse acidente que ocorreu lá na Abdo Najar. As avenidas são muito perigosas, né? Você tem que andar com bastante cautela, prestar atenção. Moto não é brincadeira. Moto você tem que pilotar por você e pelos outros também, né? Então, a gente, tomara que esse rapaz, esse jovem de 22 anos, ele saia dessa. Josué hoje está feliz, porque a mocinha lá foi a campeã do Big Brother, é isso? Como é que chama a moça? Hã? A Telminha? Ah, eu estava torcendo para a Rafinha, viu? Para a Rafa, Rafaela, né? A Manu Gavassi já, já, também era bastante querida, né? Do público, muita gente torcia para ela também, mas ficou em terceiro lugar, é isso? Mas a, como é que chama a moça lá? A menina lá que ganhou? A Telminha, é isso? Eu estou aí, porque eu não acompanho muito, né? Só estou falando aqui porque ele está feliz hoje. Bom, Santa Bárbara do Oeste, olha, registrou, sabe? Um total de 461 casos de dengue. Na semana passada, um homem de 48 anos, morador da Vila Santa Luzia, segundo os seus familiares, morreu em consequência da dengue. Isso conforme um laudo confirmado. Mas a Secretaria de Saúde do município ainda não confirmou e informou que este ano não foi registrado nenhum óbito em decorrência a essa doença, né? Puxa vida! Mas, é, a gente tem que tomar bastante cuidado aí com as situações aí no seu quintal, né? Deixar tudo sempre muito limpinho, porque a dengue também mata, viu? Não é só o Covid-19, a dengue está matando e está matando, hein? A gente tem que cuidar aí dos nossos bairros, das ruas, a Prefeitura tem que fazer aí a operação catatreco, aproveitar que o pessoal está em casa em isolamento e fazer essa operação que tem muita gente que está limpando o quintal, né? E aí a Prefeitura também fazer essa operação porque é bastante útil. Legal? Então tá bom, tá certo. Vamos lá, pessoal ligadinho. A Neuza Albano, oi Neuza. A Nath também, Vitória. Um abraço pra você, Nath. O Osmar também, Dantas. O Osmar Dantas. O Jorge Macedo, um abraço pra você, Jorge. Aqui no meu bairro de Campo Grande, Rio de... Oita, ele tá falando lá do Rio de Janeiro? Olha aí, hein? O Jorge Macedo, um abraço pra você. A Maria Mendonça, tudo de bom. O Luiz, grande Luiz. Bomba Caetano, um abraço pra você. Toda a família aí pros filhos. E o Luiz, o pessoal da Vila Linópolis, a Daniela. É isso aí, Dani. Thelminha, aproveite aí o seu um milhão e meio, viu? Tá? Tá certo? Pra todos, uma ótima terça-feira. Amanhã, quarta, estaremos de volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Fiquem todos com Deus. Lembrando, se você tiver alguma notícia, alguma informação, denúncia, envia aqui pro WhatsApp 997-82-4426. Legal? Então, boa terça-feira. Aproveite a vida. Seja feliz. Lembre-se, mexeu com você. Mexeu comigo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.